Você quer a solução para a inflação? Oi, amigos, aqui é o Chirife Luke da Carros Usados, New Deal, onde estamos combatendo a inflação, não só derrubando os preços altos. Não só assassinando os preços altos, mas mandando para o inferno os preços altos. É verdade, sim, senhor. Você ouviu bem. Eis aqui um exemplo. Cadillac Coupé de Ville, 1973, por 6.299. Esse preço é alto demais. Sim, senhor. E eis aqui mais um. É um Lincoln Continental Mark IV, 1973, todo equipado. Tem ar-condicionado, tem som estéreo, tem pneus radiais banda branca, tem direção potente, freios potentes, assentos potentes, vidros potentes, só que o preço é muito alto. Sim, senhor. E agora lembrem-se que... Cuidado, Chirife Luke. Cuidado com os preços altos. Deixe comigo e tome bala seu preço alto e... Você me pegou, Chirife. Minha nossa. E lembrem-se, amigos, é a Carros Usados New Deal. Mas esperem um pouquinho. Que negócio é esse? É um Mercedes 450 SL 1977, por 24 mil dólares. Está caro demais. Seu sem-vergonha! Sim, senhores. Estamos aqui em Carros Usados New Deal. Venham todos até aqui. Ouviram o que eu disse? Carros Usados New Deal. Venham todos até aqui. Ouviram o que eu disse? Carros Usados New Deal. Venham todos até aqui. Ouviram o que eu disse? Eu ouvi. Com uma inconfundível clareza. Seu cafajeste! Ouviram o que eu disse?